R10 TV, oferecimento. Avenida Doutor João Bandeira Monte, uma das maiores avenidas da cidade de Piribiri, tem o seu destaque o seu comércio, tem o seu destaque a sua movimentação. É isso mesmo, aqui na Avenida Doutor João Bandeira Monte, você vê de tudo, lotérica, supermercados, bares, churrascarias, pizzarias, na Avenida Doutor João Bandeira Monte, precisamente aqui no mercado 15 de novembro, que foi inaugurado no 4 de julho de 84, a gente encontra um cidadão, para a gente falar do comércio, né? Comércio é o nome, meu patrão. Me chamo Helder, né? Sou aqui do bairro Vista Alegre, mas estou aqui prestigiando na Avenida esse movimento maravilhoso, que é essa área comercial que se encontra hoje dentro da nossa cidade, né? Muito bem, o nosso amigo é lá do bairro Vista Alegre, mas mesmo assim vem fazer as suas compras aqui na João Bandeira Monte. Precisamente, o que é que você veio comprar aqui, amigão? Como a gente trabalha com barzinho, a gente procura os implementos de bar, né? As melhorias, as massas, algumas bebidas, refrigerantes, sucos, que geralmente aqui na Avenida tem preço bem em conta. Olha aí, viu? A Avenida Doutor João Bandeira Monte tem crescido, você acredita, amigo, que ela tem crescido a cada dia pela diversidade, pela variedade, a movimentação aqui da Avenida? Acredito, acredito, e com essa chegada dos conjuntos que estão em volta aí, foi o que favoreceu bem o comércio aqui nesse setor, né? Obrigado então, hein? Boa sorte e boas compras. Avenida Doutor João Bandeira Monte, o comércio forte da cidade de Piripiri, aqui na parte norte do Piauí, traz muitas opções para os peripirienses, não só para os peripirienses, mas para as pessoas de toda a região. É um comércio bastante visitado, um comércio onde você encontra peças de moto, é isso mesmo, peças de moto, onde você encontra uma lotérica pertinho de você, são vários supermercados, tem troca-troca, é uma cidade, isso mesmo, país, o meu país, rua de cima. E para completar aqui a nossa conversa, vamos ter a oportunidade também, vamos entrar aqui na lojinha, nessa loja, é na Avenida Doutor João Bandeira Monte. Bom dia, meu patrão, com licença, estamos chegando aqui, vamos conversar com o senhor, tudo bem? Tudo bem, né? Como é o nome do senhor? Fontenelle. Seu Fontenelle, estamos aqui para mostrar a beleza do comércio peripiriense, que cresceu muito durante todos esses anos. O senhor tem quantos anos na Avenida Doutor João Bandeira Monte? 20 anos de trabalho, trabalhei de domingo a domingo, 18 anos, a Rua de Cima, o comércio da Rua de Cima é a Florencio de Abril, em São Paulo, aqui, eu fui os pioneiros a trabalhar de domingo, a domingo não tem hora de almoço, viu? Fomos os primeiros que abriam o leque para trabalhar direto, sem hora de almoço, porque quando eu vim de férias, eles tinham duas horas de almoço com o mestre, Quando eu chegava no comércio, o pessoal estava na fila, esperando o comerciante, aí quando eu comecei a trabalhar aqui, eu já peguei direto, não tem hora de almoço, aí os outros também acompanharam, por isso que hoje, Rua de Cima, se chama Pranjo de Abril, Porque praticamente é 12 horas, interrupto direto, sem parar, né? Então, domingo, por exemplo, o comércio da Rua de Baixo está fechado, o Rua de Cima trabalha até meio dia, está aberto todos os comércios, então, aí assim, todo mundo ganha, o comércio ganha, o cliente ganha, porque final de semana, Piripira já é uma cidade grande, né? E precisa de ter lojas abertas para eles fazerem a manutenção na casa deles, e assim, deu certo na Rua de Cima para esse tipo de trabalho, né? Certo, o senhor tem 20 anos, já falou aí mais ou menos como é o comércio aqui na Rua de Cima, mas nesse período, nesse período de 20 anos para cá, o comércio sempre foi assim, conta para a gente, como foi essa transformação aqui no comércio na João Bandeira Monte? A transformação foi aos poucos, né? E a partir que entrou a lotérica Escócia, aí aumentou o fluxo de venda e aumentou também esse conjunto, aumentou muita gente, a população cresceu muito para esse lado, então o fluxo de gente aumentou, um absurdo, né? Você colocava um cano aqui, ele não tinha poluição, hoje já tem poluição, um cano desse aí, por exemplo, né? Você passa a mão, ele vem o fuliz que chama, poluição só de asfalto, pneu e etc. E tudo é poluição, aumentou a poluição na cidade, né? Principalmente na Rua de Cima que o fluxo é muito grande, por causa do povoado, peteca 1, peteca 2, peteca 3, 4, conjunto recreio, Tudo isso agregou muita gente, esse espaço aí e o fluxo é grande, viu? Na Avenida Doutor João Bandeira Monte, aqui no nosso quadro, o meu país, Rua de Cima, tem de tudo, tem até humor, é isso mesmo. Existem comércios aqui que entraram na história como tradição, quando as pessoas chegam aqui perguntando que o comércio é completo, se tem até bainha de foice. Esse comércio nós vamos agora averiguar aqui na nossa matéria, vamos entrar aqui, então nesse momento, a gente já pede licença aos amigos, dá um bom dia para todos os nossos amigos que estão aqui. Opa, tá aqui, tá aqui ele que eu quero falar, vamos lá. É Gilson, grande é Gilson, é Gilson, bom dia. Bom dia. É Gilson, aqui na Doutor João Bandeira Monte, houve muita brincadeira, antigamente, para dizer aqui, tem de tudo, até bainha para foice, né? Aqui você tem de tudo, né? Tem um pouquinho, viu? Tem um pouquinho, né? Ele é modesto. É Gilson, há quanto tempo que tu tem esse comércio aqui na João Bandeira Monte? Vem do meu pai, há 45 anos. Então você viu essa avenida crescer e desenvolver, né? Sim, com certeza. Conta para a gente como é o comércio aqui, antes e agora? Antes era meio fraquinho, mas hoje é o centro comercial, né? Hoje dá qualidade, na Rua de Cima. Aqui atende, Piripiri, região e cidades vizinhas também. Com certeza. Pois é, Gilson, estamos aqui mostrando o seu comércio e hoje você faz parte, então, do nosso quadro, O Meu País, O De Cima. Muito obrigado, então, pela sua participação. Boas vendas. Aqui tem bainha de foice? Sim, sim. Cadê? Bainha para inchada. Ele vai buscar aqui, a gente vai esperar. É uma certa brincadeira que surgiu antigamente, que as pessoas chegavam perguntando se tinha bainha de foice para brincar com o proprietário para dizer se tinha, se ele tinha. Mas o Egilson é preparado e com certeza tem essa bainha, né? Vamos ver aqui onde ele vai pegar, ó. Atenção, filma aí o nosso cinegrafista. A pessoa aqui não brinca com ele, não. Egilson, tem bainha de foice? Ele está aqui, você não vai sair sem comprar aqui do nosso comércio nesse dia, não. E são várias bainhas, né? São várias bainhas, então, ele já destaca aí. Bainha de foice. Que legal, né? Então, se você quiser comprar bainha de foice, na João Bandeira Monte e aqui no nosso quadro, Nosso País, Rui De Cima, tem. Repórter 10. Líder absoluta em audiência. Em audiência. Líder absoluta em audiência. Líder absoluta em audiência. Obrigado.